Já está em vigor o decreto que reduz alíquotas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Além de movimentar a economia, a intenção do governo é incentivar a indústria nacional. A medida deve diminuir o preço dos automóveis e de eletrodomésticos da chamada linha branca, como geladeiras, máquinas de lavar roupa e secadoras, além de outros itens industrializados. Para a maior parte dos produtos, a redução foi de 25%. Já os automóveis tiveram redução menor na alíquota, 18,5%. Produtos que contenham tabaco não tiveram redução do imposto. Isso deve gerar um aumento de demanda desses produtos, porque fica mais barato. Isso também permite que a indústria diminua a carga tributária e com isso possa produzir mais. Segundo cálculos do Ministério da Economia, a redução do IPI vai representar uma renúncia tributária de mais de R$ 19 bilhões em 2022 e de quase R$ 21 bilhões no ano que vem. De acordo com o governo, existe espaço fiscal para isso, já que a arrecadação federal em janeiro de 2022 somou mais de R$ 235 bilhões, um volume recorde que representa 18% de aumento em relação ao mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação do período. Para a Gabriela, que sonha em imobiliar a casa, a medida veio em boa hora. Eu acho que a redução é muito bem-vinda, porque sempre que tem essas reduções, isso favorece mais para a gente, para a população, adquirir imóveis. Isso é muito importante, aumenta o poder de compra também da população e isso é muito bom. O Jadson sentiu no bolso o aumento do preço dos eletrodomésticos durante a pandemia e já faz planos para aproveitar a redução nas alíquotas do IPI. Estou precisando de uma geladeira, precisando de uma TV nova, quem sabe, pode ser dessa vez. Isso aí.